Salve Boris, eu sou o Gabriel Sousa, eu sou o Bloomberg, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. O fisicoturismo está em luto, infelizmente o atleta 212 Olympia, George Peterson, faleceu há poucos dias de competir no Mr. Olympia, e os fãs ficam em choque. Gabriel Zancanelli chega em Orlando e mostra condicionamento incrível rumo ao Mr. Olympia, e Pacholok faz postagem destacando a evolução do Zancanelli nessa pose. Lucas Coelho mostra shape nas redes sociais, e ainda nem começou o carb up, e já foi muito elogiado no cenário. Kaique Pro continua no foco, e vem mostrando condição física cada vez melhor. Felipe Franco se explica novamente sobre a sua não ida para o Mr. Olympia, e como anda seu lado político. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje, então já fortalece no like, se inscreva no canal, e bora começar. E amigos, bora começar o vídeo de hoje com a notícia que chocou todo mundo nesta tarde de quarta-feira. O atleta George Peterson veio a falecer há poucos dias de competir no Mr. Olympia 2021. Ainda não se sabe as causas do ocorrido, mas até ontem o atleta estava seguindo a finalização normalmente, postando vídeos de treino, divulgando patrocinadores, e 100% focado rumo ao Olympia. Que notícia extremamente triste, rapaziada. Quando a gente viu, nós nem acreditamos para falar a verdade, e demorou para cair a ficha. O Instagram oficial do Mr. Olympia fez uma postagem prestando homenagens e confirmando a informação. Toda a indústria do esporte está em choque, rapaziada. Nos comentários dessa postagem mesmo, nomes como Sebum, Kaique Pro, Brion Ansley, Sean Clarida, Brandon Hendrickson, dentre outros, deixaram comentários extremamente abalados. O George era o atual Top 3 212 Olympia, e vinha para seu segundo ano competindo pela 212, e prometia um fisco incrível em 2021. Ele que anteriormente tinha sido Top 3 Classic Physique durante 3 anos consecutivos, onde travou grandes batalhas com o Brion Ansley e o Sebum. Todos que conheciam o George comentavam que ele era uma pessoa de muito bom coração. A gente deseja que o atleta descanse em paz. E amigos, continuando o vídeo de hoje, bora falar um pouco sobre o Gabriel Zancanelli. Quem acompanha o Zancanelli nas redes sociais, já sabe que ele finalmente chegou em Orlando, inclusive fez um post mostrando seu shape atual e comentou na legenda. Mas um dia depletando, e bora começar a encher essa caveira. Como vocês podem ver, o Zancanelli está muito, mas muito condicionado, e ele foi amplamente elogiado após esse post. Agora, imaginem quando esse cara começar o Carb Up, veremos um shape absurdo. Inclusive, Fabrício Pacholocchi, que é o coach do Zancanelli, fez uma postagem destacando a evolução do Zancanelli em suas três preparações como profissional. Na primeira foto, o Zancanelli no palco do Europa Pro. Na segunda foto, o Zancanelli na manhã queria competir no Porto Rico Pro. E a terceira foto é essa última de hoje, faltando três dias para o Mr. Olimpia. E como vocês podem ver, o Zancanelli já superou o físico da última competição com sucesso, e está muito condicionado rumo ao Mr. Olimpia. Mas e aí amigos, quais são suas expectativas para Gabriel Zancanelli neste grande show? Comentem aí e bora continuar. Falando em físicos incríveis, se liguem nesta atualização que o Lucas Coelho postou hoje mais cedo em seu Instagram. Rapaziada, que condição incrível o Lucas está alcançando. E ele ainda disse que esse é o seu shape flat. Essa foto do Lucas impressionou bastante a cena e contou com mais de 700 comentários, em suma maioria, de elogios ao atleta. Ele, que vai com tudo para os palcos da categoria 212, e eu confesso que estou bem curioso para ver a versão final deste trabalho. Vem coisa boa por aí. Amigos, e falando em condicionamento, Kaique Pro continua todo vapor em sua preparação. O melhor mens físico brasileiro postou em seu Instagram uma foto aí na fibra. O Kaique vem com tudo para o Mr. Olimpia deste ano, querendo melhorar seu top 7 Olimpia do ano passado, após um off-season brutal no começo deste ano. Inclusive, hoje mais cedo nós postamos um vídeo aqui no canal, destacando os 5 maiores concorrentes do Kaique neste Mr. Olimpia. Então depois dê uma conferida lá, para ver quem são os grandes rivais do brasileiro no grande show. Ainda sobre a categoria Men's Physique, como vocês sabem, o Felipe Frank está fora do Mr. Olimpia deste ano, por não ter conseguido renovar o seu visto. E desde então, ele está mostrando muito mais o seu lado político nas redes sociais. E parece que algumas pessoas estavam achando que ele não foi para o Olimpia para ter que focar na sua vida política. E ele foi até as suas redes sociais se pronunciar sobre isso e gravou alguns stories. Confiram aí o que ele disse. E aí galera, beleza? Se liga só, respondi rapidinho aqui. Não fui para o Olimpia devido ao meu visto. O meu lado da política está sendo mais aflorado agora. Realmente por, vamos dizer, culpa. Mas porque vocês me colocaram nesse posicionamento. Então quem botou o felar nos meus votos lá atrás, as coisas estão se realizando. Então eu estou realmente mais empenhado no meu lado mais do esporte, da política, do que realmente o lado competitivo palco. Claro que eu estou muito triste realmente de saber que eu não estou no Olimpia e conseguir a vaga que a gente sempre quis. Mas vai ter o ano que vem, eu continuo no game ainda. Então eu estou treinando, comendo, fazendo as minhas dietas, tudo sempre. Eu não gosto de largar esse meu lado de treino. Porque esse lado meu da disciplina é o que faz movimentar todos os meus outros lados da vida. Então é isso que eu faço. Eu treino e ajusto os outros lados da vida. Certo? Então no momento a minha ênfase maior é no lado político. Que eu vou mostrar para vocês aí em breve. Minha diplomação está acontecendo, né? E realmente eu tenho alguns projetos de lei, algumas coisas que estão já em andamento, já faz um bom tempo. Então eu quero honrar muito esse espaço que a gente vai ter hoje com a força do esporte junto com vocês. Beleza? Então estou respondendo isso agora porque a galera achou estranho. Às vezes tem pessoas que acham que eu estava lá no Olimpia e eu não estou. Eu não estou lá e o meu visto acabou que não aconteceu. Foi negado duas vezes. Mas beleza. Depois isso é uma coisa que eu vou comentar com vocês lá na frente, tá? Mas por enquanto quero a força de vocês junto comigo para esse meu lado aí da parte política. E com certeza muita coisa boa para dentro de São Paulo. Amigos, e essa semana final de Mr. Olimpia está uma doideira. E só com um rolê aleatório acontecendo. No canal do Renato Cariani saiu um vídeo onde aparece Big Remy trocando ideia com o Lucas Coelho. Depois Lucas Coelho trocando ideia com Keone Pearson. Depois aparece o Fábio Giga e a Júlia Chitarra. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo na mesma academia. No canal do Rude Boy é a mesma coisa. O cara encontrou Nick Walker, Sean Clarida, Fabio Mayer e outras feras do esporte rumo à Olimpia. Vale a pena acompanhar esses dois canais do Cariani e o canal do Rude. Porque esses vídeos de bastidores estão bem legais. E nós estamos vendo uma aproximação cada vez maior dos brasileiros com os atletas internacionais. E por falar no canal do Renato Cariani, agora há pouco sai um vídeozão pesado do Lucas Coelho. Sendo avaliado pelo Fábio Giga e o Emílio Martínez, que é o produtor da Europa Pro. O Lucas está realmente muito bem, rapaziada. E ele foi muito elogiado nesta avaliação. O Emílio só deu algumas dicas em algumas poses específicas. Mas em geral, o feedback foi muito positivo. Que legal estar vendo um pouco mais dessa reta final de preparação do Coelho. Afinal, estávamos apenas acompanhando seus vídeos pelo Instagram. E agora, parece que veremos um pouco mais da sua finalização no canal do Renato Cariani. Mas e aí amigos, o que estão achando do shape do Lucas? Comentem aí. Mas é isso aí Boris, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também as suas críticas, sugestões e é claro, opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, um forte abraço a todos. Valeu, falou e fui. E aí E aí